Oi pessoal, tudo bom? No último mês, como eu ganhei vários produtos de uma marca nova chamada Curvex, eu resolvi testar e mostrar todos pra vocês e fazer um tutorial. Tutorial não, né? Tipo um vídeo de primeiras impressões. Só testando, só usando os produtos dessa marca. Então eu espero que vocês gostem. Vamos começar. Bom, gente, eu já testei boa parte dos produtos, mas eu achei que seria legal gravar fazendo ao mesmo tempo aqui com vocês. E tem outros que eu ainda não testei também, então quero fazer tudo aqui. Pelo que eu entendi, a Curvex é uma sublinha daquela Merhege, que é uma... não sei nem se fala assim. Mas eu já mostrei pra vocês no vídeo no dia que eu ganhei e tal. E pelo que eu entendi é isso mesmo, tipo a marca é uma sublinha dessa marca que já era mais antiga. Eu tô com o rosto lavado, eu só passei um alto bronzeador, mais ou menos no rosto, porque assim... Meu corpo tá muito preto, minha cara é muito branca. Então eu quis tentar deixar um pouco mais harmônico, assim, mas não sei se vai funcionar. Até porque as coisas que eu ganhei são um pouco mais claras, assim. Não só mais claras, só a cor da minha pele, mas como eu tô bronzeada, elas estão ficando claras. Eu vou começar, claro, pela base. E ela diz que é de alta cobertura. Eu já usei algumas vezes e eu não achei alta cobertura. Eu gostei da cobertura, eu achei ela boa, mas eu não achei alta. Eu preferia que ela falasse assim, tipo, ó, é cobertura média, sabe? Vou usar com a esponjinha. Eu tentei usar ela com o pincel também, eu não gostei tanto do efeito. Ó, tá vendo? Ela dá uma marcada. E se ela marca com a esponjinha, olha com o pincel. Tá vendo? Fica arriscadinho. Eu até acho mais prático passar com o pincel, mas ó... Aí o jeito, se quiser, é passar primeiro com o pincel e depois dar umas batidinhas. Pra tirar o cisquinho, sabe? Mas ó, tá vendo? Não é alta cobertura, né? Dá pra ver total aqui. Eu tô com umas marquinhas de espinha e tal. E apesar de eu gostar dessa cobertura, eu não gosto de cobertura muito pesada. Eu só não colocaria na embalagem que é alta cobertura. Colocaria, tipo, cobertura média. Mas, vamos lá. Fazer mais uma camadinha, porque estou precisando. Ó, mas o acabamento dela eu acho bem bonito. É do jeito que eu gosto. Tipo, fica sequinho. Não fica totalmente opaco, mas também não fica brilhante. Fica, tipo, um natural bonito, sabe? E agora vamos para o corretivo. Que eu também usei já algumas vezes. Inclusive, no vídeo no dia que eu ganhei, eu testei no vlog. E assim, minha opinião meio que tá a mesma ainda. Ele é bom, mas eu também gostaria que ele tivesse um pouco mais de cobertura. É a mesma da base. E eu também prefiro espalhar com o pincel, mas eu acho que com o pincel parece que eu tiro toda a cobertura dele, tá vendo? E com a esponjinha a gente consegue dar mais umas batidinhas, né? Nossa, tá muito feia essa minha cicatriz aqui. Falta preta. Acho que eu vou ter que passar até uma coisa mais forte pra cobrir ela, porque eu acho que isso aqui não vai dar conta, não. Tá vendo? A diferença é bem pequena. Com e sem o corretivo, sabe? Tipo, só a base já tinha dado meio que essa cobertura. Eu acho que o corretivo deu uma iluminada. Mas assim, é um corretivo que eu usaria num dia, assim, que eu realmente não quero parecer maquiada, sabe? Que eu quero só dar uma melhoradinha. Mas no caso, como eu tô precisando de uma cobertura extra, eu vou usar o da Tracta. Só porque eu preciso tampar essas espinhas que não estão bonitas. Mas minhas espinhas também eu tampo. Da meia hora elas estão aí de volta, então. Só pra dar uma disfarçadinha mesmo. Aí, um dos produtos que eu mais gostei da linha foi o pó. Achei muito bom, ele é bem fininho. Todas as minhas coisas são no bege claro. E ao mesmo tempo que ele é fininho, eu achei que ele tem uma cobertura boa. Vários dias eu usei só o corretivo e o pó. E eu gosto desse efeito, porque a minha pele é bem oleosa, sabe? Então eu gosto mais do pó que deixa, assim, a pele já mais uniforme. E com efeito aveludado do que usar só a base, sabe? Eu prefiro usar só pó. No meu caso, pro meu tipo de pele. E eu acho mais prático também. Eu só passo o corretivo na olheira, nas espinhas, onde precisa. E passo o pó no resto, bem rapidinho. Tipo, agora eu tô passando com a esponjinha, que eu quero ficar com a maquiagem mais... Um pouco mais perfeitinha, que eu vou gravar e tal. Mas no dia a dia eu pego assim, com um esponjão desse. Esponjão não. Um pincelzão desse. E passo em tudo assim, sabe? E aí em cinco segundos, eu tô pronta. Tipo, já passei na cara inteira. E aí eu acho que já deixa mais uniforme. E com efeito aveludado. Menos oleoso. O blush também amei. O meu é na cor Camorça. Eu amei com aquele tom bem natural. Gente, as embalagens são um mimo, assim. Eu tô apaixonada. Olha que fofa. E cada uma tem uma mocinha diferente, tá vendo? E eu acho que é uma embalagem boa até, sabe? Aquelas assim... Provavelmente vai ter um preço bom, mas não é aquela vagabunda que fica quebrando, sabe? Achei bem boa a qualidade. E esse blush pelo tom dele, por ser mais... Ó, um tom de pele, assim, dá pra usar como contorno também, tá vendo? Mas eu quero usar como blush mesmo. Então eu vou usar aqui. Bem na bochechinha. Eu gosto de passar meio que geral. Inclusive, eu vou ter que dar uma roubadinha e passar um pó bronzeador no resto do rosto. Porque como eu disse, eu tô com a cor muito diferente. Do rosto e do corpo. Então eu preciso dar uma igualada. Senão eu vou ficar parecendo uma palhaça. Mas achei uma graça esse blush. E aquele é ótimo pra deixar na bolsa, sabe? Tamanho bom, embalagem boa. Se quebrar também você não vai ficar super chateada. Mas é lindo. E ele não tem brilho, é um opaco, tipo, bonito também, é veludado. E agora? Sombra. Eu ganhei esse quad aqui de sombras. É, quadreta de sombras, né? Na cor nude. Então assim, são uns marronzinhos e tal. Eu vou começar com essa daqui. E eu vou passar com o dedo, que eu vi que ela ficou melhor. Ela é quase transparente, essa cor. Ela só tem um brilhinho, tá vendo? Mas fica bem fofo. Gente, vocês estão ouvindo um barulho de ligação? Parece que alguém tá ligando pra alguém. Eu acho que algum rádio aqui nas redondezas devia estar no Bluetooth. E aí a pessoa resolveu ligar. E esqueceu de desligar o Bluetooth. Ó, mas ficou bonita a cor, assim, com... Passando com o dedo com o pincel, eu percebi que não pega direito. Agora eu vou pegar um pincel fofinho. Que eu não estou achando. Achei. E vou vir nessa que é mais verdinho, assim, um pouco mais escuro. Passar no côncavo todo. Gente, tá me deixando nervosa que ninguém atende esse telefone. Olha. Que nervoso. Vou passar essa mesma sombra embaixo com o pincel um pouco mais fino. Desse, tipo, pontudinho, assim. Fazer umas caretas, né? Porque faz parte. E aí com esse mesmo pincel que é um pouco mais fino, eu vou vir nesse marrom. Mais, um pouco mais escuro. E dar uma aprofundada aqui no côncavo. Gente, meu espelho tá meio longe. Ai, meus cílios. Ai, pô. Meu espelho tá meio longe, então eu não sei. Talvez eu esteja parecendo uma palhaça. Mas depois eu coloco mais perto. E olha. E vou passar ele embaixo também. Agora eu tô passando essa mais clarinha, meio cintilante, aqui embaixo da sobrancelha. E eu gosto de passar no canto interno também. Com o pincelzinho mais fino. Nossa, eu acho que isso faz muita diferença na maquiagem. Só pra dar mais um brilhinho, porque eu acho que quando a gente esfuma sai, vou passar um pouco mais daquela primeira com glitterzinho. Ó, só pra vocês verem a swatch, tá vendo? Você passa assim e não sai nada. Tipo, é só um brilho mesmo. Aí as outras já são mais pigmentadas. Nossa, gente, acabei prendendo o cabelo, tá me dando muito calor. Agora o que eu mais quero fazer é testar os batons com vocês. Porque foi o que eu mais gostei e tem umas cores muito lindas. Só que eu tô com medo da luz não ficar muito boa. Porque essa luz, vocês sabem, não é das melhores. Mas... Será que a gente vai pra luz natural? Bom, vou tentar começar aqui. Primeiro, o meu preferido que eu já usei várias vezes e já gravei, já mostrei. É esse aqui, Estúpido Cupido. Que é um nude muito lindo. E ele é cremoso. Eu achei ele aquele nude chique, sabe? Meio amarronzado. Com brilho bonito também, super pigmentado. Cheiro gostoso, fácil de aplicar. Eu amei ele, já usei várias vezes. Esse boneco eu testei ontem também, achei lindo. Porque ele é... Parece que ele é super pink, né? Parece que não vai dar certo. Mas ele fica super suave e fofo. Olha como ele fica... Como ele é bem cremoso, ele fica mais... Suavezinho, assim. Não sei explicar. Achei ele bem lindo. É, agora um que eu não testei, mas que eu quero muito. Que eu acho que eu vou amar agora pro verão. É esse Beleza Tropical. Que é bem laranjinha. Olha... Nossa, é exatamente a cor do meu esmalte, né? Eu gosto desse tom. Acho lindo pro verão. E ele também não é muito... Muito forte, então é mais usável, eu acho, sabe? Tipo, ele é pigmentado, tá vendo? Mas não sei se é porque ele é cremoso, fica... Eu acho mais usável, eu não sei. Se eu tô passando igual o meu... Vocês sabem. Usa mais pra ver a cor mesmo. Nossa, achei bem lindo. Acho que esse meu cabelo preso, eu não sei. Não tá valorizando... O batom. É que tá bem calor hoje. Então eu tô nessa. Prende, solta, prende, solta. E eu acho que esse vai ficar muito lindo com esse gloss por cima. Aliás, esse gloss eu amei também. Tô usando pra caramba, assim como o batom nude. Eu já usei várias vezes. E acho que ele fica lindo de vários jeitos, sozinho e tal. Mas eu acho que com esse vai ficar muito bonito. Que é na cor flerte. Ai, fica perfeito. Nem muda muita coisa. Ele sozinho já é bem... Laranjinha pigmentada, tá vendo? Achei lindo. Olha, tudo pra ser uma palhaça, né, gente? E que merda. Esse aqui é bem pink também. Ainda não testei na boca também. Chama Baila Comigo. Olha, ele é... Bem pink. Ele lembra muito o Girl About Town, da MAC. Que eu amava. Tive uma fase. Que eu só usava ele. Ele é mais mate, bem... É. Ele tá falando que é cremoso, mas ele é bem menos cremoso do que os outros. O que é bom, né? Nesse caso, como é mais escuro. É mais fácil de passar. Mesmo assim, eu não estou fazendo um bom negócio. Calma. Tenho tantos espelhos, né? Bonitos aqui pra usar por perto. Tá vendo como ele é menos brilhante que os outros? Gente, ignora que eu tô passando tudo errado, tá? É só pra gente ver a cor mesmo. Minha boca já tá ficando esfolada. Tem outro lilásinho que eu também amei. Que esse eu testei ontem. Porque é uma cor muito parecida com uma outra cor que eu usava também. Anos atrás que eu amava. Que é um lilásinho, assim. Que eu acho que fica lindo pra ruivas. E esse daqui chama Eterna Magia. E ele é bem cremoso também, ó. Olha como desliza mais fácil. Eu amo essa cor, sério. Preciso voltar a usar. Nossa, esse daqui nem deixa o dente amarelado. O que eu tinha, eu amava. Mas eu achava que eu deixava o dente muito amarelo. Esse deixa mais branquinho. Gente, eu amo essa cor. Nossa, tomara que eu volte a usar, tipo, cores fortes, assim, de batom. Porque ultimamente eu só tenho usado nude. Claro que a gente não precisa respeitar o modo, essas coisas. Mas não sei, acho mais fácil. Quando tá todo mundo usando, você vai e usa, sabe? Senão você parece meio louca, assim, no rolê. E agora eu não sei. Tô em dúvida, porque esse daqui é mate e é bem escuro. E esse daqui é líquido mate, né? Então não sei qual que vai ser mais difícil de tirar. Acho que eu vou nesse, porque o outro é muito escuro mesmo. E esse daqui é na cor Anabella. É o único líquido mate que eles mandaram. E eu ainda não testei. Ele é velho... Olha, é bem fluorescente. Não é muito meu estilo. Tipo, eu já usei, mas não tô nessa vibe. E parece que tá marcando um pouco, não parece? Vamos ver de perto. Sim. É, o líquido mate, não sei. Pode ser que as outras cores sejam diferentes, mas nesse caso eu não achei o forte. Preferi bem mais o zimbala. Ó, tá vendo? Deu uma marcadinha na... Tudo bem que agora minha boca tá super ressecada, né? Mas deu uma marcada nas linhas finas. E a cor em si não é minha favorita, mas pra quem gosta de neon, ele fica bem neon. Esse lembra o Kendi Emyam, da Maki. Que também teve uma fase, assim, que foi febre, né? Vou tirar. E vamos finalizar com esse que é mate, que eu também não testei. Mas a cor é bem bonita. Chama Uva Doce. Eu achei uma cor mais invernal. Que é um roxo bem, bem escuro. Quase preto. Então eu acho que... Provavelmente eu não vou usar agora nesses meses quentes. Mas que eu achei bonita, eu achei. E eu gosto de roxo escuro. Eu tenho um, nossa, que eu era apaixonada. Que era da Lorde pra Maki. Nossa, eu usei muito também na minha fase gótica suave. Olha, quase preto real. Gente, eu tenho muita dificuldade pra passar batom em bala mate. Por isso que eu prefiro, quando seja mate, eu prefiro líquido. Assim parece que eu não sei espalhar. Tá uma bosta do jeito que eu passei, né? Desculpa. Mas eu achei a cor bem bonita. Fase gótica suave, usaria real. Muito. Eu já comprei até batom preto, gente. Pra vocês terem noção. Só não sei espalhar. Não sei passar, realmente. Mas... Gostei. E gostei do efeito mate dele. Realmente é mate. E é isso aí. Eu vou limpar porque não tá bonito. Não dá pra finalizar o vídeo assim. Olha como desse dente branco. Gostei. Pronto, agora eu fiz uma combinação que eu amei também. Usei o boneco que eu falei pra vocês com o Gloss Flirt. E amei também. O... Ah, quase todos os batons cremosos eu amei. Então, só pra finalizar aqui, pra fechar as minhas considerações sobre a marca e tal. Os meus produtos favoritos foram os produtos em pó. Então, o pó e o blush, amei. A sombra eu gostei, mas não é a melhor que eu já usei. Já usei de outras marcas populares que eu achei mais pigmentadas e tal. E os batons em bala, eu amei, amei, amei. E o gloss também. Mas os batons, assim, são maravilhosos. Se você gostar de alguma cor, pode comprar. Porque são incríveis. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês a maquiagem na luz natural. A base também é boa, o corretivo também é bom. Mas nada assim que tenha me surpreendido muito. Então, vamos lá. Mostrar aqui na luz natural pra vocês, que é outra vida, né? Então, dá pra ver melhor o efeito da pele. Eu dei uma carregada no blush agora, não vou mentir, mas eu gosto. A sombra. E os lábios. E aí, o que vocês acharam? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta que eu falo sobre maquiagem, se você quiser que eu teste mais produtos, na semana passada eu também ganho os lançamentos da Dylos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo nesse estilo, mostrando desses produtos pra vocês. Não esquece de deixar like pra eu saber o que você gosta e continuar fazendo. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada. Beijos e até a próxima.